Já tenho CRM com 6 mil clientes e não clientes. Ótimo. E trabalho todos eles. Lindo. Sim, Conrado. Eu tenho esses números. Meu desafio é trazer, atrair novos contatos com o perfil correto. Legal. Então, vamos falar aqui. Eu tenho quatro palavras aqui. Novos contatos e perfil correto. Vamos trabalhar novos contatos. Vamos trabalhar perfil correto primeiro. Qual é o perfil correto? O perfil dos clientes que já são os seus clientes. Então, você vai lá no teu cliente recorrente e vai entender o seguinte. Quem é o cara que mais compra de mim? No meu caso, quem mais compra de mim é empresário. Mais de um ano de empresa. E tem no mínimo três colaboradores e fatura no mínimo 10 mil reais por mês. Esse é o cara que compra de mim. Como assim mais compra de mim? Sim, porque ele compra imersão. Ele compra outlier. Ele compra legacy. E ele vai subindo na minha escada de produtos. Por quê? Porque cada produto que ele compra, ele aumenta o negócio. Ele compra o próximo, aumenta o negócio aí. Compre o próximo, mais dinheiro. Compre o próximo, lucro. Compre o próximo. Mas ele tem estrutura para isso. Agora, claro, eu não tenho negócio, sou CLT, estou pensando em montar o negócio daqui três ou quatro anos. Esse cara não compra de mim, nem a imersão. Então, eu não anuncio para ele, porque eu vou gastar dinheiro à toa. E se ele clicar, eu perdi meu dinheiro. Então, eu anuncio para quem se parece mais com o meu cliente recorrente. Empresário, um ano de empresa, três colaboradores, etc. Eu anuncio para eles. Então, o perfil correto é o perfil do teu cliente recorrente. Você tem que mapear o máximo possível os teus melhores clientes. A não ser que você queira mudar de cliente, mas aí é outra história. Então, se você não quer mudar de cliente, se não quer mudar de segmento, você vai pegar os teus clientes e você vai anunciar para pessoas parecidas com eles. E uma das maneiras de você fazer isso é fazendo look alike. Lembra que eu falei lá? Que é público semelhante. Você vai pegar esses casos, vai subir a base de e-mails e vai anunciar para o look alike. Tá bom?